Hoje nós estamos num espaço super bacana, o The Cool Lab, e você vai conhecer um conceito de cozinha colaborativa. Quem vai falar com a gente é a Caroline Makimoto. Outra pauta interessante é um bolo donuts que está super em alta nas festas de aniversário e como lembrancinha as crianças vão adorar. E quem vai nos ensinar é a técnica em confeitaria, a Edivânia Reis. A Cool Lab é uma cozinha colaborativa e o conceito da Cool Lab é compartilhar espaço. Então por um preço super acessível para quem está começando, para quem quer abrir um próprio negócio, pode vir aqui experimentar. Experimentar por um dia, ter o seu próprio restaurante. Então a ideia é essa. A pessoa pode colocar e usar o espaço para dar aula, para ser como o próprio restaurante ou mesmo cozinhar com os amigos. A Cool Lab é um espaço colaborativo, não só uma cozinha. A gente tem espaço de loja. A loja também segue nesse conceito de colaboração. Então a gente tem 80 marcas diferentes na loja. A gente tem uma cafeteria, cafeteria própria da Cool Lab, com cafés especiais. A gente tem o espaço da cozinha e temos co-working também. O donuts em geral é um doce bem saboroso, bem gostoso. E aí veio a tendência do bolo donuts que começou em Nova York. Por ser um bolo bem saboroso, com recheio bem gostoso e pela praticidade de fazer. Então assim, são só ingredientes que dão água na boca realmente. E aí E aí E aí Para nossa receita, nós vamos fazer uma massa de chocolate. Você pode utilizar uma massa branca também. E nós vamos utilizar, para começar, três ovos. Aí eu tenho aqui o açúcar que eu vou colocar aqui, que é uma xícara de chá de açúcar. E vou bater, até ele criar volume. Quando ele der volume, nós vamos colocar depois o chocolate em pó e continuar nossa receita. Mas o primeiro passo é deixar fazer o volume dos nossos ovos e açúcar. Agora eu vou mostrar para vocês o ponto que a gente tem com os ovos e o açúcar. Então ele tem que ficar nesse ponto. Agora eu vou colocar aqui o chocolate em pó, já dou uma misturada, o nosso leite, temperatura ambiente o leite. Agora eu vou colocar a farinha de trigo aos poucos e vou misturando. Então é uma massa bem prática para fazer. O passo mais importante é bater bem os ovos com o açúcar e deixar aquela cremosidade bem branquinha. Agora eu vou colocar o fermento químico, que é uma colher. E para ter uma massa mais gostosa, mais saborosa, eu vou agregar aqui 100 gramas de chocolate derretido. Então eu vou agregar aqui esse chocolate. Estou utilizando o chocolate meio amargo, para não ficar muito doce. E aí, ó, ele vai ficar delicioso. Com essa massa, nós vamos colocar na assadeira, eu colocaria em três assadeiras dessa, porque ele não é um bolo alto, tá? É um donut, então ele tem que ser um bolo baixo mesmo. Eu não posso encher minha assadeira como um bolo tradicional. Então eu vou colocar aqui para vocês verem a quantidade untada com margarina sem sal. Então, ó, é o suficiente. Ele vai crescer um pouquinho, para eu poder ter a altura que eu preciso, tá? E aí eu posso fazer ele no tamanho pequeno também, para ficar mais fácil para degustar também, tá? Então essa é a nossa primeira parte da massa. Agora nós vamos fazer o nosso recheio, que é um brigadeiro de morango. Então, para fazê-lo, eu vou utilizar uma lata de leite condensado. Três colheres de sopa de pó de morango. 50 gramas de creme de leite, 50 ml. Aí eu misturo bem primeiro. Aqui eu tenho uma colher de sobremesa de margarina. Então agora que eu misturei bem, eu vou levar o nosso brigadeiro ao fogo, que é para ele dar o ponto para a gente rechear o nosso bolo dana. Aqui nós temos o ponto do nosso brigadeiro, ó. Ele começou a soltar do fundo da panela, ele já está no ponto. Eu não quero um brigadeiro de enrolar, então eu não posso demorar com ele muito no fogo, senão ele vai ficar duro e eu não consigo colocar ele no nosso donut, tá? Então eu vou deixar esfriar para a gente utilizar. Eu tenho aqui um frio, para mostrar para vocês. Então esse é o ponto dele, tá? Ele não é um ponto duro, é um ponto mole mesmo. Aqui eu tenho meia xícara de chá de chantilly batido, e eu vou misturar aqui. Que é para ele dar uma cremosidade no nosso recheio. E aí nós temos o nosso recheio pronto. Agora nós vamos montar o nosso bolo dana, tá? Então nós vamos cortar aqui uma fatia, que não pode ser no meio, tem que ser mais para cima mesmo. Porque como a altura dele não é muito alta, então a gente não pode cortar ele ao meio, tem que ser para cima mesmo. Aí eu tiro, deixo aqui do ladinho. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um buraco aqui na nossa massa, que é onde nós vamos colocar o nosso recheio. Tá? Então eu vou cavando com a colher mesmo. Vocês viram como a massa é bem macia, fica escura, é uma massa bem gostosa. Então eu cavei. Vou já tirar o excesso aqui. Aqui o nosso recheio, eu vou colocar para ficar mais fácil, numa manga de confeiteiro, com o bico perlé, que é só esse do furo mesmo. Que é para ficar mais fácil, só da gente colocar aqui, ó. Eu venho aqui e vou preenchendo toda a cavidade do meu bolo. Então, ó, preenchi todinho. Agora eu venho com a minha parte de cima e coloco aqui, ó. Dou aquela apertadinha, que é para deixar ele certinho, para colar no nosso recheio. Aqui a gente já tira o excesso dos farelos. Aí agora nós vamos fazer o acabamento, que é bem rapidinho. Aqui eu tenho chocolate derretido, 200 gramas de chocolate. E vou acrescentar 100 ml de creme de leite. Misturo bem. Eu vou colocar aqui. E aí eu não posso deixar que ele caia sobre a parte da lateral todinha. Eu tenho que ter a máscara fique aparente. Então eu vou colocando e vou deixando escorrer só um pouco nas laterais. Faço em toda a volta. E aí eu posso brincar com os confeitos coloridos para dar um visual mais bonito ainda no nosso donut. Aqui eu vou usar esse granuladinho. Mas eu tenho outros modelinhos que eu vou mostrar para vocês também. E aí nós podemos fazer os mini donuts também, bolo donut, que eu vou mostrar para vocês também. Que fica bem bonitinho para as festas infantis. Fica sensacional também. E aqui está a nossa dica de hoje. E aqui está a nossa dica de hoje.